MÚSICA Boy, te desejo, te preciso, vem perto do meu lado, baby. Vem por perto, não tenha medo, vou te fazer sem ti. Toca meu corpo então, passa a tua mão em mim. Faz de mim o que quiseres. Só tua, só tua, porque... Tu és tudo o que eu quero, tu és tudo o que eu desejo, tu és tudo o que eu procuro. Tu és tudo o que eu quero, tu és tudo o que eu desejo, tu és tudo o que eu procuro. Tu, consigo o seu. Nossa cama está vazia, exceçando de você por perto. Vamos fazer amor, em baixo dos lençóis. Nossa cama está vazia, exceçando de você por perto. Vamos fazer amor, em baixo dos lençóis. Tu e eu somos um sol, eu e tu somos um sol. Não tenha medo, venha sem minha cara, venha perto de ti. Junto de você. Tu és tudo o que eu quero, tu és tudo o que eu desejo, tu és tudo o que eu procuro. Tu és tudo o que eu quero, tu és tudo o que eu desejo, tu és tudo o que eu procuro. Contigo sou Contigo sou Contigo sou Tu és tudo o que eu quero Tu és tudo o que eu desejo Tu és tudo o que eu procuro Contigo sou Tu és tudo o que eu quero Tu és tudo o que eu desejo Tu és tudo o que eu procuro Tu és tudo o que eu quero Tu és tudo o que eu desejo Tu és tudo o que eu procuro Contigo sou Contigo sou Contigo sou